Vamos lá né família, o menininho levou essa, agora é a nega hein, neguinha, ou a morena se preferir também, ou a loira Olha, ele sempre tem um destino, ah, só se fazer um telefonema no par aí, parece que o dele é um par, ele nasceu com um par de sapatos só, tadinho A vontade dele sempre ter dois completos, mas ele nunca conseguiu, então ele passou a adquirir um par de sapatos Bom, apesar que as partes tá tudo no esquema hein, a zimpa tá, tá terrível hein cara, olha pra isso, se não matar deixa Não, se tiver que ser, vai no estudo, porque se não sobra, as partes tá melhor família Olha, borrachinha segurou hein, olha, isso Vai na ímpa, que você se lasca, isso, vai na ímpa, mesmo se você for na par, pode tomar par, não acredito nisso Não, 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 isso não pode estar acontecendo, mas acabou de acontecer Agora eu tenho que me rebolar na ímpa, rebola tchutchuca, rebola Vai, borre quanto pode Confia que é sua tchutchuca Olha Olha Aí sim Aí sim hein Vamos ver se vai dar Winchester É família Complicado hein Fire Fire na Winchester Fire Os pombos foram tudo voando Olha Madraque moleque hein Esse menino nasceu com a maldade no ar, nos olhos, o olho vermelho Ok Olha lá Vai sobrar tudo pra ele Ô município Tadinho dele Vamos tentar tesourar ele na oito ali Bora, mas não pode cair não tá Vai a nove Vai lá, vai Vá 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 Ainda bem que a gente tem o primeiro divisão Fala sério hein Winchester Ah Caralho Você é só ele que tem o primeiro divisão família Eu também Olha que bisaiudo Ô Cara Hip Bola Hip Bola Parafuseta Isso aqui Pera aí Muita calma nessas horas Jogada voodoo Voodoo Quando você faz uma jogada voodoo Voodoo As probabilidades São maiores Não joga na boquinha Ele joga assim Na boquinha Prepara ela pra próxima jogada Igual jogo de xadrez Família Se não dá pra matar Se prepara ela Pro próximo jogo Entendeu Aí garoto Vai dar um trio No 11 ali Eu tenho certeza Que trifone ali Fatality Game over Ó Olha Olha A citação do baby Olha É o Pac-Man Pac-Man do videogame da vida real É o Pac-Man Pac-Man Que mal tem Olha Olha a situação da criança Rapaz Isso Eu vou te falar pra você Tá igual o papalégua O bicho tá Tá fera Tá fera ferida Tá fera ferida E a fera Vá 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 Vai mais uma Onde vai outra Vai outra Não vai Vamos ver Vamos descobrir Vocês vêm comigo Ó É o mesmo esquema Tá Então vamos pescando Ó Vamos pescando É Pipipi pra você também Pipipi pra você também Vá 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 Fia vai embora Vá Vá Hum Fraquitio 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 Eu Ele passa Olha você Com bom 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 Fraquitio 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 Eu Val Vá 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 Obrigado. Obrigado. Aí é terrível. Aí não é tufão que aguente. Menino tá... Menino de papai tá terrível. Tá terrível. Menino de papai. Mata a minha pra mim lá. Vai, dá um bônus. Olha aí. Olha aí. Não, 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 não. Ah, que que é isso, meu? Pô, cara, o que que tá acontecendo? A sorte tá pro cara, mano. A sorte tá pro cara hoje, família. Brincadeira, hein? Rapaz. Só pra piorar a situaçãozinha dele, pra não dar baratinho pra ele, eu vou fazer essa jogadinha aqui, ó. Essa jogadinha aqui, não, véi. Será pra tá lá. Esparra no meu jogo, hein? Pra ele te falar, viu? Esse menino... Vai, vai de bolão. Carretão, ó. Ó, Beto, ó você aí de carretão aí, ó. Vai em cima, ó. Duas mãos a cada só, vai. Vá. Vá. Mas nem assim, tio tio. Nem assim. Nem, tio tio, cara. Nem assim. Nem assim. Tio tio, cara. Deu esperança. Tio tio, cara. Onde tá? Ó, não, vou filmar isso aqui, peraí. Não acredito que vai ter essa... Essa gula. Ó, ó, ó. Olha pra isso. Brincadeira, viu? Vocês viram aí, né? Vocês viram aí como é que tá a situação da criança? Olha, olha. Rapaz. Esse moleque tá muito mardoso. Muito mardoso. Barbaridade, tio. Tá doido. Isso. Não. Ah, que que é isso? Ô, família, vocês viram isso aí? Sacanagem. Não, é isso. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. Isso. Tô aí. Quero ver agora, artista. Vamos lá, dá pelo menos uma bola pro Tchutchuka. Não! Ah, que que é isso? Ganhou com honra. Ganhou com honra. Parabéns.